Olá pessoal, já entramos em setembro, estamos aqui com a edição do Céu da Semana de 27 de agosto a 2 de setembro, faltam poucos meses para o ano de 2023 acabarem. Fechando o mês de agosto, ainda continuamos no campo da prudência, porque Marte deixa o signo de Virgem, onde ações e decisões antes de serem sido empreendidas, deveriam ter sido meticulosamente analisadas. E agora entra no signo de Libra, que permanece até 12 de outubro, onde a reflexão, a ponderação devem preceder qualquer resolução. Portanto, como eu falei, continuamos no mood, no espírito da prudência. Sol no signo de Virgem é desafiado por Saturno em Peixe nessa semana, e nos obriga a sair do voo às cegas e parar e avaliar se o que estamos fazendo está realmente dando certo, se realmente vale a pena. Urano inicia sua longa trajetória em movimento retrógrado até janeiro de 2024, desacelerando mudanças e inovações. É semana de lua cheia, a segunda lua cheia do mês, no dia 30. Na realidade, uma segunda super lua, que nos fascina com seu super brilho, porque está mais próximo da Terra.